Se é o sonho da pessoa, se ela quer mesmo, cara, tem que arriscar, tem que vir, tem que fazer, tem que se dedicar, prestar atenção em tudo que os professores falam, que passam pra gente, que é muito bom. Você adquire muito conhecimento, muita coisa nova e é isso, tem que correr atrás do sonho, não pode desistir, tem que se dedicar. Pedalo há pouco tempo, faz um ano e meio, comecei a pegar gosto, ia competições, eu percebi que lá tem muito pouco profissional pra bikes mais do esporte, de competição, assim. Um exemplo a minha mesmo, eu tinha que levar até pra fora da minha cidade pra arrumar. Aí eu falei, não, você tem que mudar, né? Eu falei, eu vou buscar o conhecimento pra pelo menos abrir um negócio pequeno agora e pra mais voltar ao esporte de competição, nível mais alto, assim, de ciclismo. Cara, é muito diferente aqui, porque é grande demais, eu criei muito conhecimento de mecânica, de coisas que vendo fazer, acho que tá certo, chega aqui e tá totalmente errado. Você vê que não é bem assim, que pode danificar alguma coisa. Agora, o que mais mudou foi o conhecimento mesmo. A bike é um meio de tirar o estresse e retorna bastante felicidade e alegria. E você cria amizades, conhece pessoas, é muito bom. É como se fosse uma terapia, andar de bike. É muito legal.